Música No Conselho da Lourdinha foi travada uma batalha decisiva para a independência nacional da Batalha do Vimeiro. 200 anos depois, foi inaugurado o Espaço Museológico em Plano de Campo de Batalha, o Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, que tem como missão o estudo, a investigação, a preservação e divulgação do património histórico militar das invasões francesas. Atualmente, este espaço é uma referência no que respeita a acessibilidade e inclusão. É através do Centro de Deputação da Batalha do Vimeiro que as recriações históricas da Batalha do Vimeiro se faz a ativação turística deste importante legado. O município da Lourdinha, através do Centro de Deputação da Batalha do Vimeiro, integra o roteiro da Guerra Penicelar da plataforma digital do roteiro do turismo militar desenvolvido pela Associação do Turismo Militar Português. O turismo militar é um dos eixos da aposta para o turismo da Lourdinha, a par com o turismo paleontológico, o mar, a sua gastronomia, os produtos da terra, Pedro e Inês, bem como o turismo da natureza. Este edifício, obviamente construído 200 anos depois da Batalha do Vimeiro, integra perfeitamente a mais-valia, valor acrescentado à nossa região, um edifício extremamente importante não só para a Lourdinha, como para o Oeste, como para Portugal. Faça parte da História em Portugal.